Boa noite, candidato. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado à TV Record pelo convite e a todos que nos assistem também essa oportunidade de discutir e melhorar a nossa cidade de Goiânia. Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando para o senhor. O senhor tem uma grande experiência no legislativo, a gente viu até aí no perfil, né? São cinco anos, são cinco mandatos, na verdade. E essa sua candidatura agora, não seria para manter ali o seu nome na boca do povo para as eleições de 2022? Ou o senhor realmente pretende migrar para o executivo? Lembrando que o tempo de dez minutos começa a contar a partir da sua resposta. Obrigado pela pergunta. Eu tenho a felicidade de ter nascido em Goiânia, de ter me preparado para um momento como esse. Um momento de tanta dificuldade, onde que exige da pessoa que está na vida pública fazer o seu melhor. É assim que eu me preparei na minha formação como professor, como procurador de Estado. E toda essa vivência do legislativo permite que agora, num momento como esse, possa enfrentar talvez o principal desafio, que é destravar a legislação de Goiânia, plano diretor, legislações que existem com relação à questão do Código Ambiental, várias legislações que precisam avançar como Código Tributário. E essa experiência do legislativo eu quero fazer para dialogar com a Câmara Municipal. Ser um prefeito que está presente dialogando com o Poder Legislativo e com toda a sociedade civil organizada. Convidei uma vice-prefeita preparada, economista, gestora municipal. E principalmente, não temos amarras a lotear a prefeitura com partidos políticos, como vários candidatos já fizeram. E com isso eu quero trazer o melhor quadro de pessoas preparadas para poder fazer a diferença pela cidade. Estou pronto para fazer esse trabalho, andando Goiânia de ponta a ponta, para trabalhar os quatro anos pela cidade. Então, a candidatura é de verdade, é com compromisso de fazer a diferença. E não como alguns que querem usar essa candidatura como trampolim para dois anos depois saírem candidato a governador. O senhor tem dito que quer ser o nome de renovação à prefeitura de Goiânia. Só que, ao mesmo tempo, o senhor já é um político veterano. O que o senhor traria de novo para a prefeitura? Primeiro, esse compromisso de fazer um mandato próximo das pessoas. Eu vejo a prefeitura muito distante hoje. Nós temos que aproximar a prefeitura, trazer modernidade para esse diálogo. Quero fazer a administração uma administração moderna, rápida, eficiente, transparente e online. Simplesmente hoje o cidadão está travado, a prefeitura está empacada. Apesar da nossa cidade ser maravilhosa, nós percebemos que, às vezes, o acesso a serviços básicos, agendar uma consulta, buscar uma vaga no CMEI demora, tem fila, precisa de apadrinhamento político, e isso não pode acontecer. O cidadão tem que ser bem atendido. Isso eu tenho dito até no nosso trabalho, nessa questão da participação na TV. Nossa vontade é que a prefeitura atenda rápido, igual o nosso programa na TV. Rápido e com eficiência. E é com esse compromisso que nós temos aí essa vivência de buscar acompanhar esse diagnóstico da cidade de Goiânia e perceber que problemas existem. E nós estamos preparados para resolvê-los. É buscando enfrentar de frente agora essas áreas específicas da saúde. Dificilmente aí nós percebemos que as pessoas estão felizes com isso. Unidades sendo fechadas agora em plena pandemia, faltando exames, faltando medicamentos, até ambulâncias do SAMU. E o recurso que veio do coronavírus para ser aplicado na saúde não está sendo feito de forma correta. Isso é má gestão e nós queremos avançar buscando resultados para as pessoas. Infelizmente, e é de lamentar isso, escolas fechadas, aulas suspensas e nenhuma atenção a essas famílias durante a pandemia. Nós vamos encarar esse problema de frente e buscar uma solução para a Goiânia. O senhor falou de uma Goiânia travada, de facilitar o acesso a serviços. No seu plano de governo consta que os serviços da prefeitura vão estar ali na palma da mão da população, de forma rápida. O senhor pretende apostar muito na tecnologia, o senhor fala numa Goiânia digital. Mas como fazer isso se as pessoas que mais precisam dos serviços públicos são justamente aquelas que têm menos acesso à internet? O primeiro passo é esse, garantir que o prefeito lidere um movimento, inclusive que vá à Brasília, coordenando, inclusive, vários prefeitos dos municípios goianos para buscar a melhoria da qualidade aqui do serviço de internet no nosso estado e também na nossa capital. Temos a possibilidade de rever os contratos da prefeitura com as empresas de telefonia para garantir essa qualidade da banda larga e acesso à internet nos bairros de toda a cidade de Goiânia. E para isso, nós também temos compromissos de poder garantir a essas pessoas que procuram o serviço público ter mais comodidade. Eu quero incentivar o trabalho remoto, poder permanecer na prefeitura, com atendimentos que possam ser feitos, inclusive, nesse trabalho online, mas que o cidadão possa avaliar resultados, fazer o agendamento, mas avaliar a qualidade do desempenho. E para isso que nós queremos usar a tecnologia internamente também, melhorar processos, tirar esse papel, papel que fica na gaveta, garantir transparência até para evitar corrupção. Eu tenho certeza que agilizando internamente os processos na prefeitura, também é claro que o cidadão da sua casa, do seu comércio, vai poder ir acessar um computador, um celular e garantir a presteza, a rapidez na execução do serviço. É isso que as pessoas estão cobrando em todas as andanças que eu faço por Goiânia. Tem que ter o prestador de serviço também, né? Não adianta acessar ali pela internet, marcar a consulta e ficar ali muito tempo nessa fila virtual, porque às vezes falta o profissional lá na ponta. E é sem dúvida esse o grande compromisso. Não existe figura de prefeito messiânico, que faz tudo sozinho. Eu sou uma pessoa que encara hoje a responsabilidade de ser prefeito trabalhando com time. E nós temos excelentes profissionais na prefeitura, em todas as áreas. Destaco aqui essa importância de servidores na área da saúde e na área da educação, que vão ser essenciais agora para avançarmos nesse desenvolvimento. E é claro, valorizar esses profissionais, ter compromisso de escolhas de pessoas que poderiam estar aí à frente de secretarias, que tenham compromisso, que saibam realmente a pauta e o compromisso daquela área específica. E não ser indicado por um por ser de partido político. Nós estamos aí numa candidatura independente com isso, sem amarras a acordos ou a poder econômico que outras candidaturas estão fazendo, justamente para trabalhar pelas pessoas. Trabalhar quatro anos para fazer a diferença por Goiânia. Agora, candidato, caso eleito, o senhor vai assumir a prefeitura no pós-pandemia. É um momento de muita dificuldade. Como o senhor pretende incentivar a retomada da economia, inclusive os empregos que foram perdidos nesse período? O primeiro passo é revisão da legislação. Nós temos aí um plano, um código tributário que merece ser reavaliado. Não faz sentido hoje em Goiânia ter um percentual do ISS de 5%. Temos que abaixar isso. A realidade das cidades da região metropolitana, praticamente todas aí convivem com 2% do ISS. O que significa isso? Trazer mais empresas para Goiânia, fortalecer o comércio local. Características que são de Goiânia de comércio e serviços funcionando com qualidade. Nós queremos dar força ao comércio local nos bairros, garantir essas vocações locais. Temos ali no Guanabara, por exemplo, a questão de moveleira e outras realidades em cada centro urbano. E trabalhar também a questão da revitalização do centro de Goiânia, que é um potencial muito forte de turismo, valorizar a gastronomia. Nós vamos transformar Goiânia na capital da gastronomia. Até porque bares e restaurantes hoje geram cerca de 40 mil empregos na cidade. E esses setores nós vamos fomentar o empreendedorismo, incentivar a qualificação da mão de obra. Até porque a assistência social também parte disso. Oportunidade de melhorar as pessoas que buscam emprego. Nós vamos garantir isso com qualidade e eficiência. Vamos falar um pouquinho de transporte, porque é um assunto que não pode passar batida. É um dos grandes gargalos de Goiânia. E não só o transporte coletivo, que a gente bate muito. A mobilidade em geral, ela é prejudicada. O senhor tem algum projeto para desatar esse nó? Primeiro, fazer diferente. Até hoje, quem esteve na prefeitura parece que está aí calado com as empresas do transporte coletivo. Eu não sei se foi por causa de ajuda financeira na campanha. Mas eu fiz questão de dizer, não quero ajuda financeira de pessoas que estão ligadas à questão do transporte coletivo. Para ter independência e cobrar o cumprimento dos compromissos das empresas do transporte coletivo com o povo de Goiânia. Atraso, fila, superlotação, são coisas que continuam acontecendo. E eu, como prefeito, quero fazer o meu papel, fiscalizar, para que isso possa acontecer de verdade. Que as pessoas tenham qualidade nesse transporte. Mas não só falando do transporte coletivo. Incentivar também a melhoria das nossas vias urbanas, usando tecnologia para melhorar o trânsito da cidade. Que isso já acontece em outras cidades do país. Incentivar o uso da bicicleta como alternativa de transporte. Até elogio a Record aqui, que sempre é parceira dessa causa que nós defendemos também das ciclovias. E é claro também valorizar o pedestre, o trabalho de calçadas, da sinalização das faixas de pedestre em Goiânia. Que estão aí destoados da realidade, sem um mapeamento. Isso tem que ser feito de forma rápida. E é por essa razão que nós temos aí compromisso de trabalhar a pauta de mobilidade e o transporte coletivo com independência. Para cobrar resultado e, se for o caso, rever o contrato com as empresas do transporte coletivo. Se caso, elas não cumpram os compromissos com as pessoas. A nossa última pergunta, PH, para arrematar. Exatamente, que a gente tem um pouco mais de dois minutos. Aquela pergunta que a gente está fazendo para todos os candidatos. Se for eleito, qual vai ser a sua primeira atitude à frente da Prefeitura? Nós vamos colocar em prática o programa Agiliza Goiânia, que está no nosso plano de governo. Que vai direto nos eixos principais de saúde, buscando diagnósticos, sair dos problemas de saúde local e buscar resultados. Na parte da educação e na parte da assistência social e também na geração de empregos. E eu aproveito essa última oportunidade para pedir o seu voto de confiança a todos os amigos que nos acompanham aqui na TV Record. Pela oportunidade de fazer melhor, de fazer a mudança que a gente acredita para a Goiânia e fazer junto com vocês. Eu peço a sua oportunidade e dedicar esses quatro anos para melhorar a sua vida e a vida de todos que vivem nessa nossa querida cidade. Fala um pouquinho, a gente ainda tem um minuto e trinta. Acho que um outro assunto importante seria educação, CEMEIS. A gente está enfrentando um grande problema aí nessa pandemia. Como é que pode facilitar o acesso das crianças a CEMEIS? Tem uma fila gigantesca. Um minuto e quinze para isso. Sim, eu lamento esse fato das aulas terem sido suspensas esses sete meses. E nós temos o compromisso, primeiro, de valorizar os servidores da educação. Isso é uma tradição que eu já sempre fiz em meus mandatos. Melhorar a infraestrutura com tecnologia e garantir que esse agendamento possa ser feito também com esse uso da tecnologia. Com rapidez, com transparência e sem apadreamento. Toda criança nós vamos trabalhar para zerar esse déficit aí, que ainda é de 30% ou só com crianças e acesso ao CEMEIS. E nós vamos melhorar isso, até porque nós temos no plano de governo um programa de apoio à primeira infância. Dá 30 segundos, 40 segundos, suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade. Eu convido os amigos, até porque a campanha é uma campanha muito curta, para nos acompanhar nas redes sociais, em todas as nossas redes, Virmondes 23, né? E poder interagir conosco, dar suas sugestões, fazermos o melhor juntos para melhorar a nossa cidade de Goiânia. Eu estou motivado, quero aí pedir essa oportunidade para que essa juventude possa fazer a diferença por Goiânia. E principalmente, que seja um mandato conectado e antenado com essa necessidade de fazer a diferença. Chega de mais do mesmo. Quem já teve a oportunidade e não fez, vamos juntos dar a oportunidade para fazer o melhor, quem tem compromisso com a nossa cidade. Com muito carinho e respeito, peço essa oportunidade para que você possa nos ajudar. Pronto, tempo aproveitado até o último minuto. Muito obrigada pela participação aqui, a gente agradece. Muito obrigado. O entrevistado de segunda-feira é o candidato Samuel Almeida do PROS.